Toneladas de santinhos preparados para serem despejadas nas portas das escolas deverão acabar no lixo. A justiça eleitoral quer acabar com a farra de candidatos que sujam estrategicamente as ruas próximas dos pontos de votação. Acredite se quiser, mas tem muito eleitor que vai votar no domingo sem ter o voto definido, principalmente para vereador. Não é preciso se preocupar em escolher santinho nas ruas. Uma lista com os nomes e números dos candidatos é disponibilizada nos pontos de votação. O Ministério Público pediu a proibição expressa da chamada forração. Apesar de ser crime eleitoral, o promotor Fábio Misculim achou necessário reforçar a medida junto ao juiz eleitoral Zurique Oliva Costa Neto, que já determinou a notificação das coligações que disputam votos no próximo domingo, dia 2. Nos últimos dias, candidato a vereador me questionaram se a forração estava liberada. Não está, não. Por isso, quem desrespeitar a medida judicial está sujeito ao pagamento de multa. E é pesada. Só para lembrar que todo mundo já sabe, boca de urna também não pode. Denuncie irregularidades para manter a lisura do processo eleitoral. Um bom voto! Um abraço e até a próxima, pessoal!